Everaldo, olha aí galera, estamos aqui mais uma vez na Feira Livre de Joaquim Gomes Feira boa, feira boa, 12 de fevereiro de 2022 Sempre passando por aqui, atualizando as informações desse guerreiro aqui Vamos juntos, dos demais E aí mestre Bob, fala aí a avaliação da feira de hoje Maravilhosa amigo Everaldo, primeiramente bom dia a todos que fazem parte aí do canal A imprensa do povo, sempre atualizando aí nossa Feira de Joaquim Gomes E dando o melhor para com todos aí que estão fora do nosso querido Estado Estado da Bahia, Estado do Goiás, de Minas, São Paulo, Mato Grosso Em toda a região, Centro-Oeste, Santa Catarina E o Everaldo tem se prontificado aí, mostrar para o povo de Joaquim Gomes as belezas, a cultura da nossa terra Veja aí a feira, a feira é belíssima, uma feira maravilhosa Da nossa querida Zona da Mata E Joaquim Gomes merece ter um cara igual o Everaldo Para mostrar o que melhor temos de bom aqui na feira E hoje dia 12 né, 12 de fevereiro de 2022 E aqui estamos firmes e fortes Junto com a imprensa do povo, sempre atualizando a feirinha E estamos aí viu E as novidades de hoje aí Tem várias aí Everaldo, temos gel, nato de gel Pomada banho de carneiro, spray de garganta, óleo de hortelã Pomada micoçã, gel diversificado, óleo de leite siliconizado Banho de carneiro, óleo de hortelã e tudo Preço bom e qualidade, aceitamos todos os tipos de cartões E agora aceitamos cartões do SUS, viu Do SUS também? É, do SUS agora Oxe, tá bom demais, senhor Já falei diversas vezes no cartão do SUS É isso aí, valeu mestre Tamo junto E até a próxima Tchau, tchau 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 Obrigado.